Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lance do bote não cansa Na onda da bala eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lance do bote não cansa Na onda da bala eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Aí piranha, é de ser grego, o menor ele não namora, só cancela a CPF Entra no YouTube e pesquisa as bravas do moleque Na onda do burro, na onda do burro do Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Na onda do lança tu senta e não cansa, na onda da vara tu senta na vara Na onda do burro, na onda do burro do Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Se acionar a tropa, vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha, vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha, vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lança tu bosta e não cansa, na onda da bala eu senta na vara Na onda do burro, na onda do burro do Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Na onda do lança tu bosta e não cansa, na onda da bala eu senta na vara Na onda do burro, na onda do burro do Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Na onda do lança tu bosta e não cansa, na onda da bala tu senta na vara Na onda do burro do Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Na onda do burro, na onda do burro do Ford Ford gostoso Se quiser, na pista, vai correr o burro do Ford Ford gostoso Obrigado.